Bom dia a todos, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e também avisar que esse protocolo vai ser diferenciado, mas dinâmico e que as próprias autoridades da mesa vão ficar as pessoas aqui presentes e fazer os agradecimentos. Então, desde já, chamo o bairro Moralesa, o perfeito municipal de Pernambuco, o Sali, o Roberto Felipe Júnior, a primeira-dama, Vanessa Barateno, o vice-perfeito, o doutor Luís Francisco Sousa Brino, a nossa presidente da Ascensia, Simônia de Oliveira, e representando a Câmara de Vereadores, Lídio Cignor. Este, então, é o lançamento, é a décima-nona edição da Ex-Cofferência. E para dar início, então, para fazer isso da palavra, o prefeito Roberto Felipe Júnior. Bom, bom dia a todos, por favor, pessoal, se puderem sentar. Estamos quebrando um pouquinho a formalidade, justamente porque, quando a gente fala em formalidade, não é desmerecendo o momento ou o evento, mas é justamente porque hoje nós chegamos no momento de uma construção que foi dada há alguns meses atrás, aonde muitos dos senhores, e aí eu faço um agradecimento especial aqui às nossas soberanas, que, ao longo desse período, desde a Ex-Cofferência, uma caminhada muito bonita, muito significativa, e fica o nosso reconhecimento e agradecimento a vocês, meninas, se me permite, nós não nos conhecemos diretamente, e a Vanessa, depois de acompanhar mais, juntamente na oportunidade do presidente Alisson, né, Simone, a gente sabe que, na nossa vida, nessa constante, a gente está sempre evoluindo, sempre aprendendo, sempre superando as nossas limitações, e, para quem conheceu vocês, quando começou essa caminhada, e hoje, ver as oportunidades que vocês buscarem na vida pessoal de vocês, que sirva de incentivo a tantas outras meninas, né, que possam participar, e ter a oportunidade que vocês tiveram, então fica o nosso agradecimento e reconhecimento a vocês. Dessa forma, também, aos ministros de comunicação, foram fundamentais, neste processo e sucesso da última feira, como por todas as feiras que foram um sucesso, e que estão aqui, e a gente tem a imprensa escrita, televisionada, acompanhando esse momento, e é gratificante a imprensa falada, é gratificante para nós, porque, mais do que nunca nesta feira, o apoio de vocês, a participação dos meios de comunicação, vão ser fundamentais para a construção desse confrédio. diante desse cenário de agradecimento, quando a gente fala em espofredio, eu não posso deixar de fazer um reconhecimento a todos os ex-presidentes das espofredes. Eu não vou citar o nome para não esquecer de ninguém, mas eu vejo aqui os nossos ex-presidentes da espofrede, e, se me permite, em nome de todos os ex-presidentes, então, citando o nome, o seu obrigado, que está aqui, que foi um dos idealizadores, a feira, em nome dele, todos os presidentes que estão aqui, sintam-se cumprimentados. Dizer que sim, a espofrede, ela é fruto de uma construção, de um momento de união da comunidade, de um momento em que a comunidade supera as suas dificuldades para apresentar justamente a nossa população regional e do Estado do Rio Grande do Sul, as suas oportunidades, as suas tecnologias, os empresários. E quando nós chegamos a sinalizar a possibilidade em um jantar, lá na sua casa, com o Léo, com o Alisson, que nós conversávamos sobre o que nós faríamos na feira, quais seriam as possibilidades de acontecer ou não, e muito pouco, quando a gente tem a visão empresarial, que sim, existe, hoje, no Senado, e nas entrevistas que eu estava antes, existe uma crise política, Estado, municípios, União, existe uma crise moral, isso é de conhecimento de toda a população, e existe dificuldades econômicas, financeiras, e no atual cenário, no atual momento, mas que a gente busca o diferencial justamente do empresário que vê esse momento, e essa situação, e esse cenário, como a oportunidade de investir, porque isso passa, ela tem prazo de validade, e aquele que resolveu investir, que resolveu abraçar, que resolveu, como qual oportunidade, justamente essas dificuldades, quando passar esse cenário, os passos, já estão dados à frente, e esse certamente, vai sair à frente, e a crise econômica, que se fala, ela vem no momento, e que também, a pessoa que tem poder de investimento, empreendedor, se retrai um pouquinho, para ver o que vai acontecer, ali na frente, a decisão de fazer a feira, é uma decisão conjunta, responsável, e que dê entidades, universidades, empresários, ex-presidentes, tomando essa decisão conjunta, eu posso falar diretamente, da última feira, que eu estive envolvido, e aí, além desse, quando eu falo do crescimento, meninas, doutor Luiz, nós acompanhamos o trabalho, nessa, da última comissão, nosso agradecimento da Câmara de Vereadores, que nos apoiou diretamente, e eu destaco, vereadores que foram lá, na semana da feira, ajudar a pintar cordão, pintar o urno, esse trabalho, que nós queríamos demonstrar, quando nós tínhamos, nossos secretários, servidores, municipais, trabalhando, nos períodos que antecediam a feira, e que nós amadurecemos muito, crescemos com ela, superamos as dificuldades, fruto daquela feira, hoje, nós temos um investimento, que estamos negociando, pleiteando, sempre pelo bem da comunidade, pelo menor preço, com a ACI, para implantar o vídeo monitoramento, demorou, demorou sim, mas hoje, é um projeto piloto, do estado do Rio Grande do Sul, fruto de uma expo-frede, com vídeo monitoramento, em Frederico, aonde a tecnologia, cerca de espelho, e não fica só no gabinete, de ex-integrado, e monitoramento na cidade, mas sim, atrelado, um legado da qual, do governo do estado, uma sala toda monitorada, dentro do setor de inteligência, da Secretaria de Segurança, do estado do Rio Grande do Sul, projeto piloto, Frederico, nesse fato, por que eu sinto isso? Paralelo, a feira também, se preparou e se organizou, a comissão, para que tivesse outra feira. Quando eu digo peças, não é no sentido, de dizer, olha, está desmerecendo a pessoa, mas poucas peças foram mudadas, justamente, para que nós tivéssemos, a continuidade do trabalho. Acho que esse é, um dos principais acertos. e dessa forma, que eu quero, falar com linha de defesa, de que, com muita alegria, a gente pode hoje, anunciar a comissão central, e que desta comissão central, tantas outras comissões, vão ser organizadas, muitas pessoas envolvidas, o ano de 2016, é um ano, sim, subconsciente de cada um, já deve estar batendo, dentro de Margarim, é um ano político, e é um ano principal, e decisivo, diante desse cenário econômico, que a gente pede união, da comunidade. E pensando em tudo isso, pensando nesse cenário, pensando no momento, de união da comunidade, com a comissão central, é que nós vamos buscar, convidar o maior número, de pessoas a participarem, a estarem envolvidos, nesse processo, da nossa Escofé de 2016. Não é o menos importante. Por favor, tenha bondade, o último presidente da feira, e que resultou muito, e culminou muito, nos nossos investimentos, que vamos poder realizar, é que eu quero anunciar para vocês, depois é o nosso presidente, para poder falar das datas, de tudo o que vai acontecer, a nossa presidente da CEM, Simone, em que, diante desta situação, de anunciar a comissão organizadora, a comissão central, eu quero falar para vocês, que com muita segurança, com muita tranquilidade, com muita serenidade, e com total certeza, do sucesso da Escofé de 2016, eu quero aqui, e que se levante, para que todos possam, ver os nomes que eu vou citando, falar que a nossa secretária executiva, da Escofé de 2016, na verdade, ela vai sentar, agora já vai se levantar, é a nossa Isiane Lemos Roderick, nossa, porque nos próximos meses, nós vamos estar com ela, diretamente ligada, e com todos vocês, nossos empresários, uma salva de palmas, por favor. O nosso segundo tesoureiro, e o primeiro tesoureiro, e eu vou citar o nome dos dois, que na verdade, por forma protocolar, tem o primeiro e o segundo tesoureiro, nossos dois, além de brigar entre eles, no mundo sentido, olha, queria eu, dentro do setor privado, ter duas pessoas da CINDA, cuidando das finanças, como eles cuidam da Escofé de, e eu quero convidar aqui, os dois tesoureiros da Escofé de, para que se levante, o Jamil, e o Zé, por favor, a salva de palmas, Obrigado, o nosso vice-presidente, da comissão executiva, a qual também vai ter um papel fundamental, e que você sabe, tanto ao parque estrutural, do parque, um parque de exposições, praticamente pronto, algumas modelagens, que vão ser feitas, fruto também, de todas as feiras, todos os presidentes, que passaram, deixaram de ser vestido, e de ser armado, dentro do parque, e aí eu quero convidar, o nosso vice-presidente, para se levantar, Paulo D'Amoreno, por favor. E convidar, então, o nosso presidente, da feira, de 2016, para que todos saibam, diante dessa comissão, totalmente avalizada, e uma pessoa, que vai ter, da nossa parte, da doutora Luísa, da administração, o principal, dos secretários, de toda a equipe, todo o suporte necessário, para que não seja, mais uma feira, para que não seja, a melhor, para que não seja, a maior, para que seja, a Escofé de 2016, uma feira planejada, com todas as outras, e aí eu convido, já para também, passar a sua palavra, quebrando o protocolo, se não, 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 eu convido, aqui, para apresentar, para vocês, nosso presidente, da Escofé de 2016, Simone, que já é a presidente, da Cine, que já é o primeiro ano de mandato, consolidar a evolução, do terreno, para ser, e o protocolo, da plana de vereadores, compromisso, firmado, numa sala, lá embaixo, enquanto nós, ainda estávamos, numa caminhada, né, do compromisso, compromisso assumido, compromisso cumprido, assumimos um compromisso, de parceria, sobre o vídeo, um dos maiores legados, que pode se deixar, da associação comercial, em resposta, ao empresariado, com a segurança, um sentimento, de segurança, e de unidade, assumido, assumido, o compromisso, cumprindo somente, questão contratual, e a empresa, implantado, para o governo, assinado, do governo do estado, uma feira, com mais confete, que nós tivemos, e a próxima, nós acreditamos, por toda a construção, que foi um pedido, que eu quero agradecer, ao público, por ter aceito, esse desafio, e agradecer, e agradecer, por confiar em nós também, que nós não vamos, deixar a desejar, a construção, dessa confeta, então, muito obrigado, de coração, Deus, por esse desafio, de ter sido a ser. Aplausos, Obrigada.